Ou do que você passou, da sua história de vida, o importante é que Deus está com você e a cada dia você vai mudar a história da sua vida. Pense nisso e lembre-se, você é um ser imparável, um ser que não para, um ser que não se cansa, um ser que com certeza não deixa pra trás um agora, um presente. É isso aí, vou aproveitar o momento pra mandar aquele recadinho do Bispo Maurílio Luiz. Pessoal, dia 23 de julho, é a reunião do Conselho de Pastores, rumo a Márcia Nilópolis 2016, né? Então, pessoal, você não pode perder. Às 19h, 23 de julho, Igreja Universal do Reino de Deus, Rua Antônio José Bittencourt, número 1537, Nilópolis, ao lado da Via Light, ok? Informações 983970743, reunião do Conselho, dia 23 de julho. Olha só, gente, a reunião do Conselho de Pastores, rumo a Márcia Nilópolis 2016, todo mundo convidado. E 17 de setembro, tem a Márcia para Jesus em Nilópolis. É isso aí, gente, recadinho do Bispo Maurílio Luiz. Esse é o programa Vivendo o Impossível, e você pode ouvir a Rádio Record 990 também, pelo seu, olha só, pelo seu Mac, pelo seu iPhone, iPad ou pelo Android. Só você sintonizar aí, ó, www.radiorecorrj.com.br Visite a nossa página do Facebook, Rádio Record Rio. Olha só, e para participar com a gente, para entrar ao vivo, ligue...